Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ituano remove jogador por suposta manipulação de resultados. O Itaú no futebol clube reitera sua absoluta oposição às tentativas de corrupção do futebol e se compromete a sempre apoiar as autoridades e entidades esportivas no combate vigoroso a esta grave ameaça, afirmou o clube em nota. O caso de viciação de resultados André Luiz, foi investigado denunciado ao Ministério Público de Goiás por suposta manipulação de resultados. O envolvimento do jogador teria ocorrido, quando ainda defendia o Sampaio Corrêa, em 2022. Rodada da Série B. Alain Godoy, Paulo Sérgio, Mateuzinho e Igor Catatau, o Ituano briga pelo vaga na Paulista Finale, o Ituano enfrenta o Palmeiras nas semifinais do Campeonato Paulista no domingo, às 16h. Mas quem vencer, avança para a final nacional. Torcedores do Corinthians, que entraram no CT na manhã desta sexta doutor.